Daniel, Borgon tem uma questão para você, pois dão, Bogão? Doutor Daniel, eu tenho uma dúvida, aqui no Brasil, o valor do aluguel, ele gira em torno de 0,5% do valor do imóvel. O senhor tem ideia, por exemplo, quanto custa aí nos Estados Unidos um imóvel de médio porte, de classe média, e quanto que ele rende de aluguel se também ele acompanha esse 0,5%? Borgon, bacana, muito obrigado pela pergunta. Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo de duas situações que eu vivo todos os dias aqui. Um apartamento na Flórida, e eu falo para você porque esse apartamento era meu, eu vendi recentemente, mas ele era meu. Eu comprei esse apartamento por 175 mil dólares. Financiei, deixei, fui pagando, acabou de pagar, vendi ele agora, um pouquinho mais, mas ganhei um dinheirinho em cima disso. Esse mesmo apartamento, ele estava alugado por 2.500 dólares por mês. Eu pagava o condomínio, que era 375 dólares por mês. Então ele estava me dando aí na casa de 1%. No Texas, você consegue comprar uma casa, não dá para você comparar valores de casa, por exemplo, na Flórida. Uma casa de um milhão na Flórida é a mesma casa no Texas por 450 mil. Os valores são totalmente diferentes, porque Flórida explodiu o valor de mercado. Mas vamos pegar uma casa de 500 mil no Texas, que é onde você consegue manter a média nacional real. Você vai alugar essa casa por mais ou menos 3.500, mais ou menos. Aí você vai ter o Property Tax, que é o IPTU, o H-O-A, que é o condomínio daquela região. Você vai gastar mais ou menos uns 600 dólares, vai sobrar em torno de 2.900, 2.800. Então ele acompanha aqui o Brasil, então, de 0,5% a 1%? Acompanha e não acompanha. Porque é o seguinte, no Brasil, quem paga o condomínio, o IPTU, essas coisas, é o locatário. É o inquilino. É, perdão, é o inquilino. Quem paga aqui é o locador, é o proprietário. Ou seja, já vai tudo incluso no valor do aluguel. E nós temos uma outra questão aqui também. Manutenção, essa é uma das razões pela qual eu sempre preferi alugar aqui. Manutenção dos imóveis é sempre por conta do proprietário. Então, quebrou minha máquina de lavar roupa, quebrou minha máquina de lavar louça, quebrou minha secadora, quebrou meu ar-condicionado, passou um, sei lá, um furacão e arrancou o telhado. É tudo por conta do proprietário. É um mercado diferente, irregulado e já se entendeu dessa forma, né, Daniel? Já se entendeu dessa forma e o que acontece? O proprietário coloca. Eu, quando eu tinha esse apartamento, eu colocava tudo no seguro. O inquilino me ligava e eu falava, ó, liga lá, resolve aqui, vai lá e troca para ele. Entendeu? Você paga 25 dólares de seguro por mês, embute isso no aluguel e vira que serve. A gente tem muito para aprender ainda. E esse é Daniel Toledo, da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional, semanalmente conosco, sempre para uma boa conversa. Daniel, obrigado mais uma vez e até a próxima.